Bom dia, meus meninos e minhas meninas. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Assim diz o Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Vamos tomar café conosco. Fui para a igreja, depois fui no mercado comprar um peixinho, né? E agora vamos almoçar conosco. Almoçar? Vamos tomar café. É, tomar café conosco. E mostrar o empadão da minha filha que eu fiz ontem. E não deu para mim mostrar ontem, porque deixei a cena e não era para casa, tá bom? Vou mostrar agora para vocês. E aí, pai? Até agora eu vi a coisa do empadão, vocês só falaram o empadão. Primeiro lugar, bom dia. Uma boa tarde, né? Já é boa tarde. Pai, não quer saber se é boa tarde não, pai. Ah, não quer saber? Não quer saber? Feliz parque para todo mundo. Isso. Estão nos ouvindo, nos vendo. E salvação, salvação, frusão. Perdeu, acho que perdeu um monte para o Vasco mesmo, hein? Perdeu para o Vasco? Acho que perdeu para o Vasco. Nem me lembro, não é uma coisa não. Acho que perdeu para o Vasco. Ou empatou, não sei. Eu acho que o Vasco já era. Não, o Vasco já se chocou. Eu acho que já se chocou. Então, agora vamos tomar café? Aí, outro eu fiz um empadão para minha filha. Toma de pouquinho. É leite? Não. Aí, fiz um empadão para minha filha, mas não deu para mim concretizar o empadão, né? Concretizado o croco e o empadão. É. Vê o teu final, vê ele já pronto. Aí, ela falou para mim, não mãe, eu vou mandar para a senhora, um pedaço para a senhora. Mandou a foto, mas eu não vou colocar a foto. Vamos tomar café. Vamos de gostar, olha só. Com a cara da riqueza, né? Com uma pitadinha de amor. E a unção do Senhor. Vamos tomar café. Passa uma tira no seu, ou passa uma tira no meu? Você vai jogar seu café? Ai, vai, corta, porque eu estou na minha mão. Não, não tem outra aqui, ó. Eu sei que não cortou, mas ele cortou. Ah, tá. Não ia chafocar isso, mas é pink, né? Viu, mim? Como é que é? A pink está toda cheia de montagem. Não é, bim? Está maior de me dar um o osso, irmão, pai. Não deu para o remédio dela, né? Sim, rapaz. Era 11 horas, agora... Acordaram, não tem problema não. Cai, né? Cai, até aqui. Pode dar. Pai, Dani, pode dar. Não, pode. É pão para a igreja, rapaz. Não deu tempo. Não, não pode voltar. Deixa eu mostrar como é que está esse pãozinho aqui, ó. Está uma delícia. Eu tenho queijo no freezer, mas toda vez os queijos pegar, tirar para descongelar, entendeu? Ó. Olha, rapaz. Esse aqui vai ficar passando lá depois, espera nisso. Tá maneirinho, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau E aí E aí A minha filha foi para almoçar lá hoje Só O peixe que ela está fazendo Meu marido e minha esposa não podem comer O pai dela não pode comer Eu fui no mercado e comprei Diz que o peixe que ele pode comer Só Eu tenho que temperar E eu tenho que temperar o peixe Para poder fazer Para levar o peixe já pronto Ela está vendo que já está na hora do almoço Se não te parece que a minha igreja Eu te parece que a minha igreja Eu te parece que a minha casa Mas eu vou em primeiro lugar É o meu Senhor Jesus Todas as coisas serão acrescentadas Vou mostrar para vocês Como é que ficou Em padrão Para poder Esse foi o empadrão que eu fiz para ela E ela é uma vez que eu desce para mim Para eu mostrar para vocês Como é que ficou Agora eu vou cortar para mostrar para vocês Se você também Então eu vou Diz que aparecer Tem um perre resp doors Tem um perre respawn Pode Faz Diz que Hummm Ó, uma delícia A cara da riqueza com uma pedia de amor Ó Um beijo pra vocês Uma boa sexta-feira Pra vocês, que Deus abençoe vocês Deixa eu ficar se preparar com vocês Que Deus abençoe vocês Que Deus abençoe vocês Que Deus abençoe vocês Que Deus abençoe vocês Não sei se vou filmar pra amanhã Mas se o Senhor não quiser Uma boa Páscoa pra vocês, tá? Fique com Deus, meus meninos e minhas meninas Assim diz o Senhor Tudo posso naquele que me fortalece Se Deus é por mim, por ti, quem será contra nós, né? Eu vou ler o versículozinho Não peço a Deus Somente Força para lutar Mas sim Sabedoria Para vencer Eu e vocês Ó, beijo pra vocês Fique com Deus A menina que pediu pra me botar Da caixa postal Eu já botei o CEP Tá na descrição Debaixo na receita Olha, beijo pra vocês Fique com Deus, amo vocês Tenho uma boa sexta-feira, meninas E como bastante peixe E como bastante peixe Bacalhau eu não fiz Mas... O ano que vem, se Deus quiser Eu vou fazer isso pra vocês verem No meio do ano eu vou fazer pra vocês verem Pra vocês já guardarem Pra vocês fazerem No Natal por em tempo, tá bom? Beijo pra vocês Boa tarde Boa tarde, Dio Ó, beijo Dio Larinha Malu Salkão Todas vocês, ó Todas vocês Tá, meus amores? Beijo, beijo, beijo As minhas inscritas novas, minhas meninas novas também, ó Beijo, fique com Deus Deus abençoe vocês Deixa eu agir que a minha filha tá com pressa Tchau